Salve, salve, a menina está usando o vídeo aqui O papel está pronto E nós estamos usando o vídeo Estou gravando o vídeo, Abel Ah Não existe coisas que você não tenha que trabalhar Que você não tenha que lutar com elas Mas a gente confia muito E essa vitória é para o nosso estado Porque ele vem apanhando muito E eles sabem que a gente vai